Diretamente é, Restante Love Facts É o GM, o beat, emplacando mais um É o GM, o beat, emplacando mais um Oh, 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 oh Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 0, 20 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 0,44, laranjeira, porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber correr a hora, vendo a noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nós foi pra pistar na intenção de vencer Buscando o que era impossível Hoje nós toca as carenalhas Tá tendo o que faltava Nós falta, nós deixa a marca pra não passar O medo segue os sonhos Então só acredita Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha, furando a bolota Picada, maloca Não quer sair de cima A pressa de Dom Perrier Faz favor, deixa nós viver Muitos querem desaparecer Faz surpreendido que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança, lança Não é só te ver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Agora os shows lotados A gente entupida Nós seguimos passados Travando a mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os melão playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com a velhinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem No caixão do erro Por isso não contem com a sorte Sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Esse é o canal, aqui é fã e truque a não comédia O desejo delas O terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui hein É sempre assim Posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre machigando Das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro Noi ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas E nas alturas eu te soco Desce bola pra nós Chaco em câmera lenta Tira foto e faz estoque Os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda Noi comprou Por isso que ela se abre Me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete O meu tá trancafiado Raça sete a peso Sete piranhas Sete mares Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro Nato Bebe atura Eu surto O barão roncando com as frose do Onifan Nós come meme Sobe o vouch do seu arroba no Instagram Ei da revoada nas madrugada paulista Deu de olho gorda de estrado de periquita Ali Baba e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda bebê tá com a tropa do arrancadil E SPBH, Porto Alegre e o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada Começa a gata do fogo bombom Tá sabe que não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai Vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa Nós faz o piques ou passa no cartão Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro Nato Bebe atura Surta Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro Nato Bebe atura Surta E SPH, MC Paiva Indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge o sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, parva Agora se conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo contar Calma aí, deixa eu te indo o telefone E aí, tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o Cotinho Então pega a visão Diretamente é... Restante Love Fuck Num papo reto mesmo De maloqueiro E eu digo E a picadilha é maloqueiro, conquistóis perversa Destilando uísque no gelo, é o esquenta da festa E quem não souber pra que veio, já marcha na seta Faz retorno e sai do meio, depois nós conversa Que o de verdade está cheio de ódio no peito, na mente do verdadeiro E na ponta do lápis, toda maldade passa assim na periqueira Quem diz merecer o neguinho só por não ter dinheiro Maloqueiro que age assim, pra mim não é maloqueiro Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustar do que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustar do que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é É fácil falar que o G tá mudado Me rotula de mal, invejoso tirado Colei na quebrada só pra dar uns tragos Hoje nós deu diferente do ano retrasado Pra frente, trajado, de frente, tô chato Na regente, show lotado, intensamente embaçado Sou mais um consagrado que vivia jogado Longe do coroa, que tava privado Mas agora nós saca na caranga da mata Não gosto mais da sola, lacradão no coroa As bebê passa e se paula As bebê passa e se paula Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustar do que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustar do que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Avisa, nós tá forte, tá na pista Pesadelo das bandida Emocionada, vista e grita é o terror dos comédia Aquele que fez sua subida Busca a melhor hora de vida E onde não tinha saído, zoa forte e reza Hoje é mais comentador Pilotando o importador Degustando um destilado, na certa é favela Afirmou que tô mudado Elegante e enjoado Mas pra frente mais ousado na chave de quebra Vim vários desandar no pó e perdeu a esperança Vim menorzinho trocar caldo de cana por lança Mas tá firma, usei a mente, não quis expar na vida Rorrei minha coroa e fechei com a minha família O tubarão não é sardinha, gavião não é pardão Nós é igual leão e eu sou demais pro seu quintal Nós que derrotou o gigante, Davi é sensacional Dessa vez não foi com pedra, foi louco caparapário Toma lá da cá, o gosto da minha vitória Cês não vai tirar O preço do amanhã ninguém sabe explicar Na garrafa da abelha, hoje o mel vou degustar Maquinado, maquinada, pus a chave Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trouvam os maloqueiros E voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trouvam os maloqueiros E voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mãe até no meu pé no chão independente das folha É que o tempo mostrou que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente hoje assisti a vitória 2-1-2 na mela costa chique Toque da mitiço biche, modelo de zelibit Hoje quer sentar pros drake, mó chave Referência da comunidade Mó cheirão dias e sair do teto da nave Digite na roda sorte, capate da norte Bico sujo já se morte GP no toque da pote Tá rocando de verdade Porque antes passamos vontade Agora não tem prestação só pagamo a vista As mina que não me queria quer cair na pica O mundo girou de verdade As favela tá chutando o balde Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Eu do meu jeito maloqueiro vou fazer na minha Tô pra falar, tomei de assalto, virei canetinha É que os bagulhos fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha, já enrolei com o assunto bom Pega a visão, nóis de jacaré no pote Patricinha rende memo, playboyzinho fica em choque Achou que era difícil, que pra nóis era impossível Então chupa seu arrombado, sente o peso do menino E na não para, vou mandando macha Deita na curva, bicha na sem placa As caminhadas nóis toca, meu bom, meu bom Já te falei pra deixar vim, pra não brecar o resumo Se elas querem se envolver com os cria, nóis vai mais a fundo Manda descer, salô também pode trazer champanhe Um brinde pros progressos, amor, eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente, nóis tá mais potente O pote do quebrado é mais pra fé Agora nóis roleta, capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nóis vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas Agora nóis roleta, capital de SP Digite com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nóis vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas O financeiro faz sorriso existir O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nóis vem subindo vals, nóis me solte progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de Lacoste, quase aposentado Dentro dessa parte que é no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima, produz com o milionário Boa, salve tigre, tô com o trap lado Traz a mira laser, que o cachê tá caro Salve vem do Wiggy, brota aí São Paulo Nóis é o funk beat, só voando alto E se pra eles nóis virou um pesadelo Como de costume, pra elas virei desejo Mas nem foi sempre assim no tempo que andava a pé Passava a alé do gueto e me olhava com desprezo Hoje nóis atracou diferente, os motor tá mais potente Baldão na mesa, as bandas se derretem Fala até que nóis tá mais pra frente Não tá como antigamente Mudou a picadilha e hoje é chefe Boa de crocodilo, breque, na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir nóis, se perde nóis, não tá no GPS Fumaçando de jet, nóis vai embrasar Boa de crocodilo, breque, na face a Juliette A sua inveja nunca vai nos ofuscapa Tenta seguir nóis, se perde nóis, não tá de GPS Fumaçando de jet, nóis vai embrasar Agora nóis roleta capital de SP De jet, cas, bebê, sua bandida gostosa Pela madrugada, nóis vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nóis tá tendo as notas E é por isso que nóis ronca memo Que eu já cansei do sofrimento E os invejosos eu só lamento Tá se mordendo, tão se doendo E tão dizendo que os menola do morrão Hoje tão contando um vento Lá lá no peito, só lançamento Que eles não aguentam os favela vencendo Medalhão de ouro e 24k Mizuno, Soraya, Mibig, Klock, Dalala Se eu passar na Blitz, vão me parar Moleque novo dentro da GLA Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a Patricinha quer usar juju Se não for de navão, nóis vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum Eu moro no morro, ela na zona sul Sou negão e a Patricinha quer usar juju Se não for de navão, nóis vai de torpedão Pra ficar na quebrada só de zum, zum, zum E se eu te falar, breca, não deixa vim vai E as morena do corbão de silicone LED Depois do cifrão te falar, ficou fácil, né? Só escolher que eu tô afim de dar presente Aproveita o presente, no futuro é tchau E nas ideias de mil grau, muito puta pra pouco assunto Nós roletando toda a capital O repertório tá normal, só os do trecho que quer resumo Deixa elas pensar que nós que explodimos cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu reatei, tô casado com a sorte E com 18 nós já tava rico, vai Deixa elas pensar que nós que explodimos cofre Só de lacoste, no mó pique de bandido Eu ia ter tô casado com a sorte E com os outros nós já tava rico Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebês só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Deixa ela forte, nós vai dar pinote É que o gordão da zona sul não tá contando mais caçote Do bigode, acelera forte Do de 2021, modelo 22 é o design do meu nivus Ice com tabaco, de chava com tesourinha Fumaça pro alto ouvindo o hit do Rodila Passei no Anália pra buscar a partezinha Giro de malandro pela capital paulista De jacaré no peito, mó cara de maloqueiro Se nós tromba KVT, pros cana nós é suspiro Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora a carta pensa que é miragem Não consta nada, não tem o passagem O jet cada hora a carta pensa que é miragem Agora nós roleta capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Diretamente é Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Outilas on me Esse é o canal Acast Funk, copiar não comédia Diretamente é Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade Nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de encanto em canto nas favelas Nós é gueto, pobre, louco, maloqueiro Eu fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a mitacala e frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito foco Colhendo frutos e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela venceu Receita é do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar Vou pros moleque se espelhar Isso é prova viva Que cês pode ter uma odessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro Sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta E bate no pompeiro da meia horta Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no pompeiro da meia horta Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Que até uma Lamborghini A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velha O desespero da velhinha ver desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão balia E um pegou em mim Achei que era meu fim Deu, entendeu? Entendeu como um aprendizado E hoje em dia Na vida do ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo Com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto Fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que não era perto do black Luta pela família Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que não era perto do black Luta pela família Até local onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido com dinheiro Quando vê como que é teste Desiste de tudo Larga na hora Sou menor mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barracks Fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Tem coleção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebrada ecoa a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebrada ecoa a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olhar aí por nós Senhor Livrar da maldade desse mundão Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado Tem que dividir o pão E na dominha de madeira Pingos e goteiras Eu muito novo Foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa E uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei-me Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona a criança pros ouvidos Reino injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garage lotada Huracão, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona a criança pros ouvidos Tento o dia olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou É fiel quem prometeu Eu era pequeno mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o zeneno que passei fortaleceu Fé em Deus hoje não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na Fortaleza é uma Gomorra com visão pra lá Da favela onde vim e sei onde quero onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu só falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu exo Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suporte o processo? Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho bechouro da mainha Trazendo desespero e levando o sorriso Do rosto, do periferia Hoje vejo até parece mirage Deus colocou uma lambo na minha garage Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantei, levantei meu troféu No juízo final, vamo ver quem é réu Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto Com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele Ele vai vigiando Moça e testa na vidrina admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou a inveja morde a cara Fui na Lamborghini saquei uma vista Amigo eu conto no dedo Ao pai conto o meu segredo Minha dificuldade e medo Minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Ver nós ou cá Não é segredo Discutar do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade A inveja tem sono Leve o inimigo Faz amigo Pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Emplacando É foda GM Cortando um brilho Referencial Notas em pilho No confidencial Quebramo tudo Deixamo de boca aberta A tendente da meca Diz que eu sou preferencial Lagoste no peito No pote No boot Um facão Sem dar mancada Vou na pista buscando carvão Salve pros que tão sempre na conexão Traque de rara versão Só quero deixar claro Pob Que ela tem que dividir Com as amiga que vem na apetite Uma louqueiragem no requinte Que as patricinha adora Na vista linda Do precipício De lá só voa ou você cai Tô de pé firme Desde o início Busquei na sola Correndo atrás Vem na procuração Tem que me atura Foi pra quem tem medo de altura Vem me quer de coração Fica segura Jura que eu sou a cura Quando eu ia no shopping Admirando Só perguntava o preço E não levava os panos Na prateleira O Nike Shop Meus olhos brilhando Da nem pra acreditar Tudo nós tá comprando Eu vim do fogo Pra ganhar eu tive que perder Me dei o copo Album me dizia que nós ia vencer Passei lá na Nike Não pedi desconto Fui sacar do braco Deixei eles tontos Lá no JK Quando foi ver foi tantos Sofro tudo corre O ronco da minha poxa Avisa que eu cheguei Cheguei, cheguei Acelerando o fofo Favela é conforto Favela é lá sim O mapa te fez Me encontrei chorando Se não fosse meus mano Pra me fortalecer Só pra fortalecer Gêmeo Quando já jureira é internacional Busca panga de jet na hora Separa uma beira na conta Só pra ver ela se entorpecer na bala Viciada no meu mundo Maloqueiro, vagabundo Até pensa no futuro Quando passa minha meca lacrada Ei! Quer saber De onde vem Como negue de pucidade Porta GL Ei! Fui no corre Zé Polvinho que é meu fim Mas minha gang nunca contou com a Sardiné Tropical G Tanqueira Ai! Ela bebe e pede Ai! Quer se envolver com os bigode Chef Só quer fuxo Sem saber pra onde vai Quer fecha coxa é fim Só quer fuma do rastim Quer gastar meio milhão Na prada bem de Louisville Já vi seus olhos brilhar Quando notou requinte Ela quer pua, pua, pua Ela se sinua pro pirata na rua Já foi de pico toso Fiz lata vira ouro E nós saiu do poço E nós chegou no topo Tamo roncando mesmo Cortando o vento Final de semana Festa no apartamento No Guarujá No Itamec Chefe disfarçado com a Juliette E o parceiro Tati Hornet de Domboex Nós tá forgando mais um dia Os menor sofreu Eu agradeço e ajoelho Obrigado Deus É no domingão Tô levando uma Acorda pra fora Impressionado Tchucão Tchucão Exalando Ela sabe que nós tá cheiroso E gostar com os menos e ricosos Todos meus irmão É gastar se brinda Porque uma parte da vida já foi sofrida Hoje mudou, modernizou pra nós O que era calói virou motor veloz Itaibibi ou Moema Chama as amigas que hoje o dia é problema Ela vai colar no ponto A E depois na regente Ela vai ousar Todos entorpecente Fica louca, maluca Joga a bunda até o chão GM solta o som Que ela quer jogar buzilão Ela quer jogar buzilão Eu fico Show 46 Diretamente Resulta Love für Одep Marc Eu fico E Chug O Eu Fico Diretamente, restante, love, fuck Run, run, Odila is on beat Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da minha cuxa Busco as gatuxa E ele se pergunta Tava duro esses dias e ficou rico do nada Enquanto ele dormiu eu fui pra luta Fala, 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 nós fatura E na mesa é só fartura Modo esporte, pisa forte na GLE Abro o teto, abaixo os vidros, peles tudo ver Que o pequeno vira grande, o dia vai crescer Tipo uma floca e do lixão que pôde florescer Ano 2012, época do pró 1 E quem portava, né, não era qualquer um De quarta-feira no splash eu só bebia ré E hoje de segunda é bangalô, é só gole no blue Com o pé direito na piscina e na cara o juju E o braço esquerdo tá lacrado, cheio de tatu E na garagem coleção de 2021 Eu agradeço ao nosso pai que abençoou mais um Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se pergunta Tava duro esses dias e fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Um passo além do que você queria que eu tivesse Cinecomédia simpatiza e nós fogo, eu faço fé Chama as neném que elas brotam, joga checa Sem mistério, vou de meca Se interessa, nos maloca Sem conversa Esse seu script é carente, vê bem mais Nunca melhor que eles, não, não, não Imagina uma quebra de golfe, sapão Olhar dos invejosos, refletindo a lupa do vilão Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se pergunta Tava duro esses dias e fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Quem debochou da minha luta Até se dizia truta Falsidade se apruma Despausada a minha conquista Abre o teto da mecuxa Hoje o baile tá uma uva Dobo é que está moloá É papo de desfrutar É que os fundos de busão hoje tá bem Pra quem era carona hoje é Mercedes Benz GLE ou GLA E as casas cês nunca mais passo por lá Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa Busco as gatuxa E eles se pergunta Tava duro esses dias e ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Deixa eles pensar que nós tá de toque moscando Trabalho no silêncio e faço a minha Cara fechada sem paga simpa Infelizmente são poucos que nós confia Lá de cima sei que o pai me guia Sem tempo pra perreca e foco no progresso No meu dialeto ando pelo certo E pra levar uma da meca arranquei o teto Comentou Comentou das minhas tatu-chave Ela brisou no conjunto da Nike E falou que quando estiver pronta vai mandar mensagem Não precisa se apressar Vou te buscar mais tarde Tá suave Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias e ficou rico do nada Enquanto eles dormiam eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Diretamente é Diretamente é Restante Lovefuck Diretamente é Restante Lovefuck Esse é o canal aqui é funk Copiar não comédia Diretamente é Restante Lovefuck O carro é boqueta móvel Se a VT para a berra cena Nós só anda no ódio estilo problema Jacaré na polo Meca cinzenta Desabilitado terror do sistema E elas amam a rolê de bandido vidro no G5 Que fica naquele estilo Falada com blackout Voco-voco no escurinho Sem rumo e sem destino Sou afim de fuder faria na cidade No porta-luvo os lobos ruiva No copo o gelo esquenta bolante Conduz na rua no banco Conduz as quenga que gama em postura chuca Bandido de alta renda e o que era a vida de amargura Tá doce? Igual as sereias na vó e tiro na city Na contramão da crise De marcha no drink Revoada com as faixa pink E nós põe fogo no teto Queimando rachis de ouvindo Hoje lá no beat Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Uma solda ignorante no poçante novo Lancei uma Audi elegante Pai tá um desaforo Tô vendo vários atacantes Pousado no gordo Que porta ouro e diamante Peneira é o bobo Pergunta se eu sou assaltante Do golpe de estorno Equivocados arrogante É a massa dos tolos Não virei o tal traficante Deus é poderoso Me dê o caminho do funk Nós é luminoso Paranoá favela em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Atapou tranca grande Em vez de sair-me é Eu tô municiado Aqui tem de sobra Pra sapo e pra bico façante Paranoá favela em cima do cavalo Na garupa é só cavalo Atapou tranca grande Em vez de sair-me é Eu tô municiado Aqui tem de sobra Pra sapo e pra bico façante Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Era o vinte pra espantar uma olhada De quem sempre riu quando tava na sola Dos pés Os que trouxam os maloca até aqui Os que de tanto caminhar no deserto Viu a água de lá De novo Tô fortão Pique Gutimulam Pensa que a miragem se joga de cabeça no mundo dos agabundos Mas de desejo já foi obscuro Pique Toretto Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo De navão Jogadão Não quero trabalhar Fiquei rico Não gostou Reclama com já Se minha estatua te incomoda Mas vim te vou lançar Se tem da leste no som Amassa a funkeira voa Curto o circuito na mente do zé Que fala demais Só ficou pra trás A inveja cresce na medida do sucesso Vai que faz a grana e a grana nunca nos faz Tem o nojo dos pilantra que rebaixa pra ser mais Mas isso não se faz Isso é inadmissível Chega onde eu cheguei É tipo missão impossível Olha só O meu banquete Se tem coisa melhor Pode ir pra Deus guardo Ou pra ele Eu tô firmão Tenho lembrite Só vai beber d'água Quem comigo passa o CD Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Pique Toretto Velozes de furiosos de pior no gueto Casgata sentando no banco do passageiro Já põe muito chinelo de dedo Por isso nós gasta gasosa mesmo Queretamente His fãs love fuck E aí Pique Toretto Pique Toretto Pique Toretto